Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago essa decoração de um cachepô vazado, onde a gente não usa fita, não usa papel manteiga e além de tudo tem várias dicas incríveis nesse vídeo que você não pode perder. Então, sem mais demora, vamos ao passo a passo. Então vamos para a primeira dica. Para você que está começando, que tem dificuldade, está espatulando, faça esse teste. Sempre aplica aí teu chantilly com a manga de confeitar. Isso facilita na espatulagem, a hora que você está espatulando. Fica mais fácil ali, é rapidinho, para você estar fazendo o topo. Ali eu inclinei a espátula, está vendo, em ângulo de 95 graus e é só rodar a bailarina. Então a gente tem que ter controle ali na mão para manter a mão parada e rodar a bailarina. Essa é a primeira parte que a gente faz a parte ali do topo do alisamento. Agora nós vamos entrar aqui com a espátula na lateral. Independente do modelo da espátula, do material da espátula, a gente sempre vai manter essa posição. Você vai encostar a tua espátula no prato, no cake boards, vai encostar no seu bolo. A hora que fechou, você viu que ficou fechadinho, você começa a rodar a bailarina. Mantendo a mão que segura a espátula parada, roda a bailarina. Não precisa rodar rápido, mas roda aí o movimento que você consiga alisar o seu bolo sem marcação, sem que a espátula marca. Ali faltou, toda vez que faltar chantilly, a gente vem e aplica, tá? Coloca chantilly nessas falhas. Gente, uma dica muito importante que eu quero dar pra você também, que tá começando. A gente vê esses vídeos, às vezes a gente acelera e teve rapidinho. A gente quer rodar a bailarina rápida. Não tem necessidade de você rodar a tua bailarina rápida. Roda com movimento que ela só não pare, que não fique aquela marcação da espátula. Mas pode rodar bem tranquilamente, gente. Você vai ver toda a diferença. Eu garanto pra você que vai ficar lisinho, vai ficar perfeito. Com chantilly no ponto correto, você vai alisar, você vai vendo que vai ficando lisa, sabe? Se você roda muito rápido a bailarina, a espátula não consegue fazer o trabalho que ela tem que fazer. Que é deixar lisinha a lateral. Como aqui a gente vai vir com outra cor por cima, eu vou retirar com essa espátula aqui mesmo. Que também dá pra gente fazer a esquina da gente, tá? É bem fácil. E você que não testou, testa aí fazer as esquinas com essa espátula da lata que a gente alisa a lateral. Fica super fácil também. A dica importante é que o chantilly esteja no ponto correto, pra gente conseguir umas esquinas bem afiadinhas. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu ensino, mostrando passo a passo como bater teu chantilly bem certinho, tá? Aqui, agora a gente vai vir com... a gente vai fazer a brindade do nosso bolo aqui com leite em pó. Não vou usar glitter. Se você quiser estar usando glitter, você também pode estar usando nessa técnica, tá bom? Mas aqui eu tô usando leite em pó. Tô passando leite em pó na peneira, porque ficam os gruminhos. Como a gente vai usar a bombinha, isso aqui evita que entupa a nossa bombinha, tá bom? Olha aqui como é que fica o grãozinho maior, né? Então, isso aqui entope a bombinha, tá? E eu aqui, eu aplico como se fosse aplicar o glitter. Todo mundo que já me acompanha já sabe que eu aplico o glitter junto com a bombinha aqui com o caninho. A única coisa é que eu troco o caninho que vem na bombinha pra aqueles caninhos de pirulito. Algumas partes desse vídeo foi acelerado, mas as partes mais principais eu deixei bem no tempo normal pra você tá pegando todas as técnicas, todas as dicas aí pra tá desenvolvendo e tirando todo o seu medo, tudo aquilo que te impede de tá crescendo na confeitaria, gente. Porque a gente tem muitas coisas aí que impede a gente, mas se a gente não superar os nossos medos e pôr em prática, a gente não vence. Aqui eu usei o álcool cereal e aqui eu tô usando o pó, tá? O pó fininho, aí a gente tem que diluir no álcool pra gente fazer essa aplicação. E tem infinitas cores, né? Nesses tom pó acetinado, essas cores, tem vários tipos de cores. Então, tudo vai depender de acordo com a decoração. O importante aqui é que você pega a técnica pra você tá aplicando aí, né? Nas suas decorações, no seu trabalho. Aqui eu trouxe essa técnica, né? Que a gente aplica com leite em pó, depois pinta aqui, pra trazer esse brilho aqui, ó. Isso aqui que eu queria, tá? Dá pra fazer vários temas de lua, pequeno brilho. Olha que lindo que fica, gente. Então, se você quiser trazer só na cor do bolo, né? E depois jogar outro sob o tom, né? Da mesma cor, fica super lindo. Não precisa fazer essa brindagem de leite em pó e de pintura, não, tá? Você pode fazer só na cor do chantilly. Com o chantilly aqui na cor rosa, rosa da Mago, coloquei na manga confeitar, cortei, né? Uma espessura legal, me desse uma camada legal pra não ficar tão largo. E aplico no bolo assim também. Não precisa aplicar raso. Você pode ver que a minha mão tá rodando meio vagarosamente. A única dica é que você, na parte aqui da quina, você passa bem rente, que suba um pouquinho. E feche bem, tá? É uma dica muito importante aqui também, pra não ficar aparecendo a parte do branco, a hora que você estiver espatulando. Faça a aplicação normal. E agora nós vamos começar a alisar o topo, tá? Espátula inclinada, roda a tobalharinha, dá uma pressionada, assim, de leve aqui, pra tá fazendo a parte de cima bem retinha, tá? Então, assim, dando uma pressionadinha de leve, pra tá alisando e deixando bem retinho. Agora aqui com a espátula, tá? Posiciona ela e roda a bailarina. E aqui, eu gosto de sempre trabalhar com cachepô, sempre mais fininho, trai mais elegância, eu acho que fica mais delicado. Quando eu comecei, gente, vocês podem até ver aí, no canal do Insta, né? Na página do Insta, os cachepôra bem grosseirão. Então, tudo que eu falo é conhecimento, é a gente colocando em prática, a gente vendo, a gente vai crescendo. Pra gente crescer, a gente tem que buscar conhecimento, estudar, colocar em prática, que tudo dá certo. E olha que coisa mais linda que ficou, gente. Aqui eu vou fazendo espiral, posiciono a espátula, roda a bailarina, que é uma paradinha. Poderia ter feito espiral antes de subir a quina, tá? Também pode estar fazendo essa parte do espiral antes. E agora eu venho finalizando com as esferas e o número de chocolate. Foi o que a cliente pediu, só as esferas e o número, que ficou super lindo. Achei muito mega esse bolo. E se você não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever, você ativar o sininho de notificação, que é muito importante pra você estar recebendo os novos vídeos. É um grande prazer ter você aqui conosco. Se tiver dúvida, gente, deixa aí no comentário, que é um prazer estar respondendo vocês. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.